Gente, me dá uma paz ficar olhando assim, estar no mar e ficar olhando o barulho das ondas, batendo nas pedras. Dá uma sensação de muita paz, de leveza. Às vezes a gente precisa disso, né? De sentir uma tranquilidade, de descansar o corpo, descansar a mente, descansar o coração. Eu acho que o descanso é muito importante para a nossa rotina diária, para a nossa rotina de trabalho. Eu acho que o descansar é prioridade. E aí quando a gente descansa, a gente consegue ver as coisas da melhor forma, a gente consegue ter uma ampla visão daquilo que a gente precisa fazer, que às vezes em meio ao cansaço do nosso dia a dia, da nossa correria, a gente não consegue perceber a beleza das coisas. A gente entra num modo rotina e parece que é muito automático tudo, né? Então, curtir uma paisagem dessa e curtir... Tudo que Deus criou e a natureza que Ele fez é tudo de bom. Eu sempre digo que o descansar é necessário, né? É prioridade na minha vida. Eu que tenho uma rotina de trabalho durante a semana muito intensa, então, para mim, as minhas férias são sagradas para eu me conectar com o Pai Celestial. Tem momentos de muita oração e também de descanso, de sentir a presença de Deus nos detalhes mais comuns, assim, mais simples da vida. Às vezes eu estar sentada numa pedra dessa, ouvindo o barulho do mar... Gente, acabei de ver uma tartaruga ali subindo. Então, assim, isso é tudo de bom, sabe? E eu recomendo todo mundo fazer isso, tirar um período de férias e descansar. Essa é a praia de Perequemirim, muito bonita, mas é imprópria para banho, gente. Uma praia tão gostosa, bonita. Olha só que delicinha. E sem imprópria para banho. O cheiro também aqui é um pouquinho mais forte. Não sei se é por conta desse riozinho que corre aqui no meio, ó. Mas sempre que eu vejo as praias impróprias, ela está dentro. Eu sempre gosto de pesquisar para saber das praias e essa aqui é uma delas. E aqui tem bastante lanchas, ó. Que acho que leva o pessoal para fazer passeio. É uma praia muito bonita, gente. Tem até um quiosque aqui. Tem até os guarda-sóis ali, mesinhas. E eu acho que poderia, gente, fazer alguma coisa para limpar essas praias. Porque o Batuba tem muitas praias lindas. E algumas ficam impróprias. Então, a gente poderia ver qual é a solução, qual é o melhor jeito de achar a solução, né? Para que elas fiquem próprias para o banho. Se você vai parar perto da praia Perequemirim e quer ir para a praia de Santa Rita, você sobe essa escadinha, onde essas meninas lindas estão. Sobe essa escadinha e vai seguir, gente. É bem no canto esquerdo, ó, da praia do Perequemirim. Assim, na chegada. Subiu essa escadinha. Bora lá fazer a trilha. Vai passando por aqui. Vai curtir na paisagem bonita. E segue o barco. Eu vou filmar tudinho aqui para vocês, gente. Eu tenho um vídeo fazendo essa trilha, mas de Santa Rita para cá. Agora eu vou fazer de Perequemirim para Santa Rita. Então, vamos lá. Só tem um cuidadinho, ó. Porque aqui é bem próximo das pedras, tá? Então, tem um cuidado aí. Mas é uma trilha super tranquila. Dez minutinhos e você já fez ela. É. E essa garota só pensa em fazer passeio de lanche, ó. Eu já passei de lanche. Então, aqui você vai vendo umas paisagens bonitas, gente. Essa paisagem aqui dos bambus, ó lá. Como que é? Deixa o like, inscreva-se no canal. E ativa o sininho. É. E deixa o comentário. É verdade. Olha lá, ó. Então, você vai vendo umas paisagens bonitas. E aí começa um pouco de subidinha. Vale a pena. Nada muito grave, ó. Aqui tem algumas partezinhas, galerinha, que é meio fechado, assim. Até algo solar não entra tanto. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Um pouco fechado, né? Por conta das árvores. Tão menos luz solar. Mas é uma trilha bem bacana. Bom dia. E é a segunda vez que eu tô fazendo ela completa. Então, em 2021, eu fiz ela ida e volta. E agora eu tô fazendo ela completa também, de novo. Essas brechas, ó, em meio à trilha, fica muito bonita. De ver a natureza, né? Ó, aqui o grau de dificuldade é só as pedras mesmo. Tá vendo? Ó. Mas caso contrário é bem bacana. Bem tranquilo. Tranquilo? Tranquilinho. Tranquilinho. Favorável. Tranquilo e favorável. Isso aí, gente. Umas pedrinhas. Essas escadinhas ajudam, gente. Mas sempre tem uma galerinha que desce nessas pedras pra tirar foto. Mas aqui, ó, de novo, fechou um pouquinho o clima, né? Por conta das árvores e o sol não está batendo tanto. Mas é muito bonita de se fazer. E o legal é que você conhece duas praias ao mesmo tempo. Olha o barulho da cigarra. Vou deixar ela com vocês, ó. Ó, vocês ouviram? Quando a cigarra canta, gente, é porque não vai chover. Oh, Glória! Vocês aprenderam isso, meninas? Quando a cigarra está cantando, não vai chover. Isso eu aprendi com o pessoal aqui de Ubatuba mesmo. E Ubatuba sem chuva, ó. Ubatuba com chuva ou sem chuva é bonito, mas com sol é espetacular, né? Vamos lá, sigamos. Peguinho. Tem uma turma. Mas vamos nós. Gente, nessa trilha da outra vez eu vi esquilo. Queria ver esquilo de novo. Galerinha, chegou aqui, tem duas entradinhas. Uma pra cá você tem acesso às pedras, que dá umas fotos muito bonitas. Aqui também. E pra seguir pra Santa Rita você vira à esquerda. E é isso que nós vamos fazer. Queridos, essa é a partezinha, acho que mais chatinha da trilha. Que é uma subidinha, mas olha só, eles colocaram corda. Isso ajuda demais. Outra coisa que eu já mostrei várias vezes em vídeos aqui, é essa descidinha. Hoje o mar tá turvo. Mas quando ele não tá, isso aqui fica uma piscina natural, muito bonito, de verdade, vale a pena. Vocês virem pra cá e fazer essa trilha e chegar aqui. E se o mar tiver calmo, aí fica melhor ainda. Fica muito bonito. E chegamos na praia de Santa Rita. Olha que imagem bonita daqui de cima. Uma praia pequenininha, mas famosa pela sua escadaria. Então aqui, ó, desceu. E aí meninas, gostaram? Sim. Ó, então chegou aqui, já está na praia de Santa Rita. E do lado esquerdo, ó, já na chegada, você tem a famosa escadaria com muitas fotos. Vou deixar algumas fotos aqui que eu já tirei de outros dias que eu vim aqui. Cuba, tuba hoje com sol. Dia 28 de dezembro de 2023. As estradas já estão começando a ficar cheias. A gente saiu por volta das 7 da manhã. Já tinha bastante carros. E a praia de Santa Rita, agora, ó, é 9 e pouquinho da manhã. Beirando as 10 da manhã, já está bem cheia. E a tendência é encher mais ainda na parte da tarde. Está muito gostoso, o dia está gostoso demais. E é isso aí, gente. Vamos que vamos.